Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos fazer mais uma jogatina aí de Non-Stop Night. É um jogo que eu já falei em um vídeo anterior, fiz uma live, agora hoje aqui resolvi gravar aí offline mesmo. Aqui eu completei uma conquista e ganhei aqui 5 gemas, gemas é importante, gemas é bom. Aí eu tô no piso 104 agora, quando eu fiz a live eu acho que eu tava no piso 50 se eu não tô enganado. Tá aí aqui a gente pode já lutar com o chefão, deixa eu ver o que tem de upgrade aqui, o que dá pra fazer. Bom, tem 23 milhões de moedas. Bom, aqui o que é dificuldade é que sempre passaram os chefes, tá? Então acho que eu não vou fazer nenhum upgrade agora sem ter certeza de que eu precise. Porque senão eu vou gastar dinheiro à toa. Às vezes eu posso passar o chefe sem precisar fazer o upgrade. Aí sai melhor. Então vamos enfrentar o chefão aqui. Se eu perder muito feio eu faço um upgrade pra ver se eu consigo passar. Bom, consegui tirar metade da vida dele. Vou encarar ele de novo porque eu tava distraído enquanto eu falava. Então vamos lá. Aqui quando a gente morre a gente já pode enfrentar o chef novamente sem muitos rodeios, tá? É, agora consegui tirar um pouquinho mais de vida. Vamos ver, acho que ainda tenho chance de tentar mais uma vez. Então vamos lá lutar. Deixa eu ativar o clone aqui já. Aí ó, agora ganhei. Falei que tinha chance. Nem precisou fazer upgrade aqui das armas. Parabéns, você encontrou o baú de gelo. Então vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que que veio. Aqui veio uma capa. Isso. Vamos revelar aqui. Então capa da Aurora. 4.10. Duas estrelas. Esse tá um pouco mais... Um pouco mais evoluído. Tá no nível 122 e o outro tá no nível 118. Bom, como que tá com duas estrelas, acho que eu vou ficar com a outra mesmo. Então vamos vender ela. Eu sempre vendo. Se bem que eu não tô precisando muito de moeda, mas 23 milhões tá bom. Mas aquele ali acaba rápido também. Beleza, vamos continuar então. Estamos agora no piso 111. Lembrando pessoal que esse jogo é gratuito. Vocês podem baixar aí na Windows Store, tá? Tô jogando pelo Windows 10, esse jogo aqui. Ele é de graça. Quer dizer, de graça. Entre aspas, porque ele tem microtransações, tá? Mas tem pra baixar o jogo, instalar e jogar em... Você não precisa pagar pra você instalar ele. Precisa comprar o jogo. Só se você quiser evoluir mais rápido aí, você utiliza as microtransações. Não, 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 não. Deixa eu ver então se eu consigo enfrentar mais o próximo chefe pra eu poder encerrar o vídeo. Senão ele fica muito extenso e eu... E dá um trabalho danado pra fazer o upload, porque minha internet é muito lenta. E gravando em 720p em HD, o vídeo fica muito grande. Vamos enfrentar mais um chefe aqui. E daí depois do chefe, eu encerro o vídeo. Ganhamos mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. 900... E opa, deu uma travada? Ah não. Travou de novo. Voltou. De vez em quando o jogo dá essas travadinhas também, mas nada assim que incomode o gameplay. Então agora a gente já está no piso 113 e terminando de matar esses 20 inimigos e a gente já vai enfrentar o chefe. Eu acho que esse chefe agora eu não vou conseguir passar sem... É... Sem evoluir as armas. Sem dar upgrade lá. Mas vamos tentar pra ver. Deixa eu ativar aqui o clone pra ir mais rápido. Bom, pra quem não sabe, esses três... É... Essas três coisas aqui que vocês podem ver aqui embaixo. O clone, o corte e o terremoto. São poderes especiais que eu posso utilizar, tá? Pra quem não conhece ainda o jogo aí e tá assistindo o gameplay. O clone. Vem outro... É um clone, né? Como o próprio nome já diz. Reparem que vem outro jogador igual a ele que me ajuda ali, né? Ele fica dois jogadores daí. Aí tem o tempo. Quando acabar o tempo, eu acabo com o poder especial. Aqui o terremoto. Vem o poder especial que... É... Depois que acaba o tempo que eu posso executar novamente. E o clone, enquanto o tempo aqui está diminuindo, ele está ali me ajudando. Então, depois que eu derroto aqui o tanto de inimigo aqui que tem que derrotar, eu posso enfrentar o chefe. Então, deixa eu ver o que tem aqui pra gente poder enfrentar o chefe. Você concluiu uma façanha de bichinho. Use furacão para matar 25 lacaios. Esses bichinhos, que nem esse daqui eu consegui, ele ajuda a gente também. Esse bichinho aqui, ele é meu aliado. É um caranguejinho. Aí, conforme a gente vai conseguindo destravar, vai aparecendo outros ali, mais poderosos. Então, vamos enfrentar o chefe. Deixa eu já ativar o clone aqui de começo. Vamos ver se eu consigo. É, esse eu acho que eu não vou conseguir. Acho que esse eu vou ter que fazer o upgrade mesmo. Vamos tentar mais uma aí pra ver se tem alguma chance. Não foi. Vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir agora, daí eu faço upgrade nas armas. Ativar o clone. O negócio tem que ser rápido aqui, senão... Sem chance. Vou ter que evoluir mesmo, senão eu não vou conseguir passar esse chefão aqui. Então, essa poção de reanimação, o que eu posso fazer? Eu posso reviver o meu cavaleiro aqui, meu jogador, e continuar com metade da vida de imediato e continuar a luta com o chefão após o nocaute. Mas nessa situação aqui, com a metade da vida, é só um golpe que ele der em mim ali e já vai matar de novo. Então, não vai adiantar muita coisa. Então, vamos ver se eu consigo aqui fazer o upgrade aqui das... Das armas. Bom, primeiramente, vamos... Aumentar o nível da espada. Aqui tá no nível 192. Vamos ver até quando a gente vai conseguir. Foi pra um nível 202. Agora não consigo mais. E aqui ele é o escudo. O escudo eu consigo evoluir também mais um pouquinho. De 148, deixa eu ver pra onde que vai. Foi pra 153. E aqui, essa capa aqui que eu não sei direito pra que serve. Mas vamos evoluir ela também. Beleza. Deu pra evoluir mais um pouquinho aqui. Vamos ver se agora a gente consegue passar. Evoluição. Lutar. Vamos lá. É, eu acho que mesmo assim eu não vou conseguir, viu? Tentar de novo. Nossa, agora foi por pouco. Aqui eles são em dois. Deixa eu tentar mais uma vez que... Ali se eu me atrasar... Nossa. Algum centésimo de segundo ele já... Faz uma diferença enorme. Então. E fica até clicando aqui pra... Na hora que terminar e voltar o tempo... Ah, agora não deu. Mas eu acho que eu não vou conseguir passar mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui. Aqui no Aventura eu posso evoluir mais algumas coisas aqui. Só que eu não sei se eu vou ter. Ah não, eu não vou ter mesmo. Porque a gente também consegue evoluir. Algumas coisas que, por exemplo, aqui eu tenho... Mais 250% de dano de técnica. Só que para isso eu preciso desse objetinho aqui, ó. E que eu tenho só 117. E aqui ele precisa de 1250. E aqui eu preciso de 2000. Então, aqui eu não vou conseguir evoluir mesmo, então... É... Vou encerrar o vídeo por aqui. Tá? Lembrando que ele fica aqui lutando sozinho e ganhando moedas. Eu posso evoluir mais vezes e tentar uma próxima vez que eu for entrar no jogo. Então, se você gostou do vídeo, dê um like aí. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!